Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Marcelo galera E hoje estamos de volta aqui para mais um vídeo de Clash Royale no canal Se você é naquele inscrito fodinha, já deixa aí seu joinha no início do vídeo, beleza? Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve também, deixa seu comentário, compartilha aí com o pessoal que gosta de Clash Royale, beleza? Compartilha para geral, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar desse vídeo, beleza? Estamos aqui na nossa conta principal, que é a Legend Y16, que vocês já conhecem, né? Já conhecem desde lá das épocas e eras mitológicas lá de 2017, que eu fazia vídeo de Clash Royale Constantemente aqui no canal Estava jogando aqui, galera, o nosso Clashzinho E eu subi para a Arena Lendária Desafiante 1, beleza? Na minha conta secundária, se eu não me engano, cara, eu devo estar no Desafiante 3 Ou indo para o Desafiante 3, beleza? Eu vou mudar de conta já já, para mostrar para vocês Selecionar umas partidas para a gente jogar na outra conta, beleza? Esse aqui é o meu deck, galera, o meu deck clássico O meu deck da outra conta está diferente Mas esse aqui é o deck clássico para ganhar Então, galera, eu vou fazer a mudança de conta aqui e já volto, beleza? Então, galera, estamos aqui na nossa outra conta Na nossa conta secundária aqui de Clash Royale, beleza? Como vocês podem ver, a gente está Desafiante 2 Quase indo para o Desafiante 3, galera O nosso rumo aí é ao Desafiante 3 e depois ao Mestre 1, tranquilo? Então, galera, eu vou deixar as partidas rolando com a musiquinha de fundo bem da hora aí para vocês Espero que vocês gostem Se gostar mesmo desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E compartilha para geral, beleza? Que gosta de conteúdo de Clash Royale E se você gosta mesmo do conteúdo daqui Deixa o sininho ativo para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Deixa eu ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.